Olá divas, tá querendo fazer aquela cauterização power? Então vem com a Kera Power cauterização da K10 Professional, reestruturação da fibra. A cauterização Kera Power é um tratamento capilar que acrescenta a proteína dos fios, a chamada queratina. Dessa forma, ele reconstrói a massa capilar, recupera as fibras e a elasticidade do cabelo e ajuda quem está com os fios mais danificados. Aja do córtex até as cutículas por dentro do fio, hidratando profundamente e sela as escamas dos fios e suaviza as pontas duplas, o que permite eliminar o aspecto arrepiado dos cabelos. E o passo a passo é esse que vocês estão vendo. Iniciei com a higienização dos fios com o shampoo de limpeza profunda. Em seguida, apliquei a queratina hidrolisada enluvando bem os fios. Passei a piastra em mechas bem fininhas três vezes, como indica o nosso modo de usar na nossa queratina. Após o cabelo esfriar, enxaguei e passei o SOS Reconstrutor também enluvando bem o cabelo da nossa cliente. Esperei de 15 a 20 minutos de pausa e enxaguei. E finalizei somente com uma escova. Cabelos brilhosos e cauterizados com a Kera Power da K10 Profession. Gente, olha que tratamento maravilhoso que é essa cauterização da K10. Ela tá um espetáculo, gente. São apenas três passos para o seu cabelo ficar super hidratado, revitalizado, com força e muito brilhoso. E ela rende muito, gente. É um litro, tá vendo? Cada passo dela. Então dá para você fazer em média aí uns 20 cabelos. Vem o shampoo, a queratina e o SOS. Só você ver direitinho o passo a passo, como você faz para estar usando esses três aqui para o seu cabelo ficar um espetáculo. Dá muito brilho, fica muito macio. Acompanha aqui no Shop Manu. Tchau.